Sinto a paixão Não peço a Deus que me proteja Do amor, da paz que prometeu Um toque, um doce beijo seu Num carinho me perder de amar Pra não voltar atrás Voltar atrás Olha, minha vida vai pra sua vida Depressa e sem demora Vou seguindo teu caminho Pois chega a chora Vou deixando o sofrimento Para a solidão Solidão Nota Que nem o dia quer amanhecer agora E os nossos corpos loucos Pouco a pouco se devoram No compasso em que decide os nossos corações Nossos corações Nossos corações Nosso mar De encantos bons Que dão no fim Em lindas nuvens De algodão Em dia feliz Em dia feliz Em dia feliz Em dia feliz Olha, minha vida vai pra sua vida Depressa e sem demora Depressa e sem demora Vou seguindo teu caminho Pois chegaste a hora Vou deixando o sofrimento Para a solidão 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 Nota Nota Que nem o dia quer amanhecer agora E os nossos corpos loucos Pouco a pouco se devoram No compasso em que decide Nossos corações Nossos corações Nossos corações Nosso mar Nossos corações De encantos bons Que dão no fim Bem lindas nuvens De algodão Em dia feliz 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 Tchau, tchau.